Eu, de certa forma, preciso viajar, encontrei um hotel legal pro meu cachorro, ou seja, basicamente isso, a gente vai passar um feriadão muito bom em um hotel. E, gente boa, o que que eu levo com o Benjamin? Afinal, a gente foi pra um hotel fazendo, um hotel meio resort, meio natureza, pra ele ter contato com isso. Hotel totalmente pet friendly. E o que que é fundamental levar pra isso? O que que a gente precisa se adaptar? É isso que você vai ver no vídeo de hoje. Então, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Antes de mais nada, a gente pensa o seguinte, a proposta da viagem vai ser totalmente diferente. Você está indo pra um espaço descansar, de certa forma você quer um lazer, você quer tomar cervejinha, jantar, fazer um monte de coisa, mas você precisa saber que existe uma criança de quatro patas dentro desse mesmo ambiente. Por isso que a gente leva o Benjamin sempre, que a gente pode, vai ser literalmente férias em família. Você precisa, gente, levar algumas coisinhas, como por exemplo, vou mostrar pra vocês, o Benjamin é um pouquinho chique, mas ele tem a malinha dele, não é muito grande, tá? Pode aparecer aqui, uma malinha dele simples que ele ganhou, e dentro dessa mala, a gente basicamente tem que levar um kit pra suprir todos esses dias que a gente vai passar um pouquinho longe. Vou construir essa mala com vocês, explicando item a item e o porquê, pra vocês entenderem como, pra qualquer emergência ou qualquer coisa, o Beagle se sentir tranquilo em um ambiente rico, e claro que esse passeio seja, cara, tudo de melhor pra você, sejam literalmente as férias em família com o seu pet. Se liga só como é que eu arrumo a mala do Benjamin e o porquê eu coloco cada item desses. Então, gente, vamos lá começar a arrumar a malinha do Benjamin, lembrando que você não precisa de uma mala desse tamanho, desde que você leve as coisas dele. Primeiro passo, né, quem tem aí, eu tô indo pra um ambiente que tá frio, né, e obviamente eu vou levar as roupinhas dele, vou levar duas, principalmente porque o Benjamin tem aquela mania, ou seja, ele é acostumado a acordar de manhã pra ele fazer cocô. É, cocô. Todo dia de manhã, e às vezes ele acorda muito, gente, muito cedo. Outro detalhe importante, tá, não só pra destrar, petiscos, sempre, tá, gente, sempre. Quantidade, levem bastante. Por quê? Porque qualquer coisa, qualquer comando, isso facilita, isso ajuda, afinal vocês estão indo pra um ambiente totalmente diferente, né, então senta, senta aqui. Totalmente diferente que não é a casa dele, é aquilo que ele tá acostumado, tá, então você precisa levar os petiscos, qualquer zebra, qualquer outra coisa, tá, vai ser fundamental pra ele. Outro detalhe muito bom que você pode utilizar, basicamente eu coloco, é a necessaire, né, então eu vou levar uma necessaire pro Benjamin, com alguns, né, alguns medicamentos de primeiros socorros, como por exemplo, se ele for picado, seja por formiga, abelha, qualquer coisa, lembrando que quem receitou isso, e geralmente eu levo a receita junto, foi a veterinária do Benjamin, então eu vou levar um kit, basicamente, de primeiros socorros, porque a gente vai pro meio do mato. Isso, gente, vai... Simplesmente falando de picada e todo esse tipo de coisa, vai ajudar bastante, tá? Esse é o kit. Lembrando que tem o espaço pra ração dele, como é que eu faço o cálculo, eu vou ficar 4, 5 dias, são duas refeições de aproximadamente 150 gramas, 300 gramas, eu vou levar basicamente 1,5 kg, um pouquinho a mais, porque eu não sei quanto que esse cara vai gastar de energia, né, então sempre a gente precisa levar isso. Lembrando que o comedouro, que ele tá acostumado, a água, né, o pote de água, precisam estar junto nesse kit aqui, tá? Então, o pote de comida e o pote de água também tem que contemplar esse kit aqui. Por quê? Pode ser que através dos odores, de, né, qualquer outro tipo de coisa, ele não queira comer ou ele não queira beber água. É difícil isso acontecer com o Beagle? É. Mas a gente também não precisa facilitar. Então isso também vai dentro desse kit aqui. Outra coisa muito legal, você não pode esquecer de jeito nenhum, são os brinquedos, né, bijoca? São os ursinhos, sabe aquele brinquedo que ele gosta, aquele brinquedo que vocês, de certa forma, interagem brincando, a bolinha, a corda, o que for. Gente, isso vai ser bom principalmente no quarto. Por quê? Pense o seguinte, você tá lá, tá curtindo, mas como eu tô indo pra uma cidade turística, pode ser que a gente queira jantar à noite. Tem lugares que não aceitam esses olhelhudos aqui. O que a gente faz? Além de preencher o dia com eles, cheio de atividade, a gente também brinca, joga bolinha, cabo de força, todo tipo de coisa à noite. E então, aqueles comandos que eu já ensinei pra vocês, pro Beagle entender, quando é o tempo dele sozinho, quando é o seu tempo e tudo isso, como por exemplo, a gente vai jantar, a gente vai no mercado e coisas assim, ele já vai se acomodar. Então se precisar chover ou qualquer outra coisa, e precisar gastar uma energia um pouquinho diferente, levem os brinquedos preferidos do Beagle de vocês. Gente, isso ajuda, isso é muito bom, tá? Se você for todo equipado, pode parecer um pouquinho besteira, mas se você for todo equipado com mais coisas, com tudo o que você tem dentro de casa, o Beagle vai se sentir, em um quarto, por exemplo, mais próximo dos cheiros, mais próximo daquilo que ele conhece, mais próximo de tudo. Então isso vai facilitar pra que você também tenha uma vida, digamos assim, uma vida um pouquinho independente, fora dele. Não vou poder levar ele num restaurante, não vou poder levar ele na hora de jantar, ou qualquer outra coisa assim, ele vai se sentir, de certa forma, confortável dentro do hotel. Quanto mais coisa você levar, melhor, tá? Mas uma mala assim, desse tamanho, como eu mostrei pra vocês, é fundamental. Então, ó, petiscos, sempre o pote da água, o pote da comida, se tiver frio, óbvio, alguma roupa, e os brinquedos. Nunca, gente, nunca esquecendo o kit de primeiros socorros. Seis itens fundamentais pra você colocar na mala do seu orelhudo quando você for passear. E é claro, no caso do Benjamim, a gente vai levar a escova de dente, vai levar todo aquele aparelho e tudo que a gente tem de produtos da Virbac, porque, com certeza, a saúde dele, a higiene dele vai continuar daqui pra frente. Tá bom, gente? E você, já pensou em alguns hotéis, alguns lugares pra levar o seu orelhudo? Faz o seguinte, gente, se você já viajou também, comenta aqui embaixo como é que foi essa experiência. Quem sabe aí algum dia a gente não se encontre em algum desses hotéis pet friendly pra eu conhecer vocês e vocês também conhecerem o Benjamim. Tá bom? Gostou do vídeo? Já vai deixando o like. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Vou ficando por aqui. Beijo no coração de todo mundo. Tô indo pra Gramado. Vamos lá, né, Benjamim? E até mais! Tchau, tchau, tchau.